Fala galera, mais um vídeo começando aqui no canal e hoje eu vou falar sobre Gramado, que é com certeza um dos principais destinos de turismo aqui no Brasil. E justamente por Gramado e Canela serem destinos tão turísticos, que recebe milhares de turistas ao longo do ano todo, isso acaba refletindo um pouco nos preços. Então pode-se dizer que não são exatamente destinos muito baratos. Mas calma que sempre é possível dar aquela economizada. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu fiz na minha viagem do ano passado pra poder dar uma economizada. E se você chegou aqui agora, eu viajei pra Gramado e Canela no ano passado e já tenho uma série de vlogs aqui no canal mostrando tudinho sobre como foi a minha experiência por lá. Eu vou deixar linkado aqui em cima, então depois desse vídeo já corre lá pra conferir se você ainda não viu. E nesse vídeo aqui eu vou dar 5 dicas infalíveis pra você economizar na sua viagem pra Gramado e Canela. E também no final vou contar pra vocês quanto que eu gastei na minha viagem. Então vem comigo e bora pras dicas depois da vinheta. E já vou começar aqui com uma dica de ouro pra você economizar. Eu utilizei isso bastante na minha última viagem e super funcionou, gente. É utilizar o site Laçador de Ofertas. Esse site, ele é um site que ele disponibiliza a venda de ingressos pra várias atrações de Gramado, de Canela e também Porto Alegre, acho que de algumas outras cidades do Rio Grande do Sul. E lá você encontra também muitas opções de restaurante. Então você consegue adquirir com antecedência, né? Se é pra almoço, se é pra janta, quais os dias da semana. Então ele tem várias opções e por preços super vantajosos, gente. São vários descontos. Por exemplo, no meu caso, eu utilizei em alguns restaurantes que eu fui. Então a Pizzaria Congo foi um deles. O Chateau de la Fundie, que valeu super a pena. Eu comprei a sequência de Fundie pra uma pessoa. Custou cerca de R$64, se eu não me engano. E, gente, que delícia que foi esse restaurante. Eu super recomendo pra vocês. Inclusive eu mostro no vlog que tem aqui no canal, como que foi a experiência por lá, os pratos e tudo mais. Também comprei o ingresso do Skyglass Canela. Eu sei que teve um descontinho legal também. Enfim, gente. Vou colocar agora aqui na tela pra vocês e mostrar como que funciona aqui o site. E aí você finaliza a sua compra pelo site, chega lá na hora, apresenta o seu ingresso. Ou se for o restaurante, você fala, ah, eu comprei, né, adquiri o cupom pelo laçador de ofertas, gostaria de utilizar. E no final você paga ali as bebidas que você consumia à parte e também os 10%. E fica tranquilo, gente, porque lá eles já estão super acostumados com isso. Inclusive alguns restaurantes que você chega, eles já te questionam, ah, você tem um cupom e tal. Então, assim, não é que você vai ser mal atendido por causa disso, não. É uma prática realmente super comum por lá. E é claro, gente, que eu vou deixar essa dica ainda melhor pra vocês. Tem cupom de desconto. Se você inserir lá no site na hora de finalizar a compra, o cupom statusviajante, você ainda ganha 5% de cashback pra poder utilizar em novas compras que você fizer em todo o site. Então isso também é cumulativo com qualquer outra promoção, qualquer outro desconto que você já tenha. Então fica aí a dica pra vocês, corre lá no site do Laçador, dá uma pesquisadinha que eu tenho certeza que vai valer super a pena. E na dica de número 2, eu vou falar aqui uma coisa muito importante de você considerar na hora de planejar uma viagem pra Gramada e Canela, que é a época do ano que você vai fazer a sua viagem pra lá. Porque isso é algo que vai influenciar diretamente na sua experiência. Tanto na experiência em si, né, de como vão estar os lugares, quanto também na questão do preço. Porque assim, gente, como eu falei, Gramada e Canela são cidades que recebem turistas ao longo do ano inteiro. Só que tem alguns períodos específicos, né, que são considerados alta temporada, que a cidade lota. Então é claro que isso vai refletir em preços mais altos, atrativos muito mais cheios, e é claro, datas que tem comemoração especial, né. Como, por exemplo, o Natal Luz, que ele já começa, se eu não me engano, ali no finalzinho de outubro. Então ali novembro, dezembro, até janeiro, é considerado super alta temporada por lá. E depois, ali na parte do inverno, né, que é claro, friozinho, Serra Gaúcha, é a época que a galera toda quer ir pra lá. Então ali de meados de junho ao mês de julho, mês de agosto também são altíssima temporada. E também a época de Páscoa, né, ali em abril, que é uma época que a cidade fica toda cheia de coelhinhos, imagina, uma cidade do chocolate, né, muitas lojas de chocolate. Então na Páscoa também é uma época super legal, mas que você tem que ficar atento, porque é considerado alta temporada. E aí de fato, nessas épocas, você vê um reflexo no aumento dos preços, principalmente em relação à hospedagem. Eu fui ano passado no iniciozinho de junho, então eu ainda consegui pegar ali o final da baixa temporada. E foi ótimo, porque na hospedagem mesmo, gente, eu consegui encontrar opções super vantajosas. Daqui a pouco, mais pra frente, aqui no vídeo, eu vou falar pra vocês a opção que eu fui. Mas pra vocês terem uma noção, eu consegui encontrar Airbnbs pelo preço de mais ou menos uns R$200 a diária. E como eu fui com a minha família, a gente tava em quatro pessoas, imagina, se você dividir, dá praticamente R$50 por diária por pessoa. E outra coisa que eu consegui notar bastante também, é em relação à quantidade de pessoas, né. No geral, os atrativos estavam tranquilos assim, né, porque como eu falei, era o fimzinho da baixa temporada, mas no meu último dia de viagem, era o dia dos namorados, 12 de junho. E aí do nada, gente, a cidade, assim, ó, lotou de gente. Então eram filas gigantescas nos restaurantes. Eu lembro que no meu último dia eu tentei ir no bondinho, nos bondinhos aéreos ali de canela. Foi impossível, porque a fila, gente, era absurda, absurda, absurda. Ela parava na estrada, assim, ó, muitos carros. Eu tava com tempo contado pra viajar de volta aqui pra Floripa. Então não consegui ir. Como eu falei, a época que você vai pra lá, influencia diretamente. Então agora na dica de número 3, vou voltar a falar um pouco sobre a questão da hospedagem. Que na verdade é algo que acaba sendo um dos maiores gastos, né, que a gente tem quando viaja. E no caso de Gramado e Canela, mesmo assim você ainda consegue dar uma economizada. Eu vou deixar aqui duas dicas pra vocês em relação a isso. A primeira delas é você optar, né, buscar opções de hospedagem na região de Canela. Que fica super próximo de Gramado, ali cerca de entre 7 a 10 quilômetros, se eu não me engano. Então é super tranquilo de você se hospedar em Canela e se deslocar pra Gramado quando quiser passear por lá. Fora que em Canela mesmo, gente, tem várias opções de atrativos legais. Então é ótimo se hospedar lá também. Eu me hospedei lá. Inclusive acho que as últimas vezes todas que eu fui pra Gramado e Canela, eu me hospedei em Canela. Eu acabei não falando aqui no vídeo, mas é uma tradição assim na minha família viajar pra essa região. Então eu viajo pra lá desde criança com a minha família. Confesso que eu já perdi as contas de quantas vezes eu já viajei pra lá. E de fato, se você procurar opções em Canela, normalmente você encontra preços mais vantajosos. E a segunda dica é você buscar opções alternativas de hospedagem, digamos assim, né. Os Airbnbs, eles são ótimos e super funcionam por lá. Nessa última vez que eu fui, eu encontrei um Airbnb em Canela, super charmoso. Ele fica dentro do condomínio, chama Laje de Pedra. E gente, o apartamento, nossa, super confortável, super bonito. E a diária, como eu falei, cerca de 200 reais. Valeu a pena demais. Lá no meu vídeo que eu postei sobre a minha experiência completa em Gramado, o vlog que eu postei, eu mostro mais em detalhes como que era esse apartamento. Então vocês podem dar uma entradinha lá pra conferir depois. se vocês ainda não viram. E outra vantagem de você ficar hospedado no Airbnb é que normalmente eles têm cozinha. Então já é uma outra forma que você consegue economizar, que é na parte das refeições. Então você pode ir cozinhando algumas refeições, intercalando com os restaurantes, pra não ficar tão pesado. Vou falar também essa dica um pouquinho mais pra frente aqui, quando eu falar sobre a parte de alimentação. E uma outra vantagem de você pegar, né, casas ou apartamentos no Airbnb, é que se você pegar apartamentos com dois quartos, por exemplo, é uma ótima opção se você viaja em grupos. Então você vai com os amigos, vai com a família, você consegue ficar todo mundo junto ali no mesmo ambiente e é claro, depois rachar o valor. E se você não tá entendendo sobre o que eu tô falando, se você não conhece o Airbnb, nunca se hospedou, vou deixar aqui em cima linkado pra vocês um vídeo que eu gravei aqui pro canal, onde eu mostro certinho o que que é, como que funciona, as vantagens, aquilo que você tem que considerar na hora de reservar o Airbnb, mostra como fazer o pagamento, então é um vídeo bem completo. Então, se você estiver boiando aí sobre o que que eu tô falando, o que que é o Airbnb, dá uma conferida lá depois também. Vou agora até, ó, abrir aqui o site pra vocês e mostrar um pouco sobre como funciona e algumas opções super vantajosas que você encontra nessa região. E agora a dica de número 4, eu vou falar um pouquinho sobre a alimentação, que eu sei acaba sendo uma das partes mais desafiadoras de se economizar, principalmente em gramada e canela, que são verdadeiros paraísos gastronômicos. É sério, gente, tem muita, muita, muita opção maravilhosa do que comer por lá, mas se você tiver com o orçamento um pouco apertado, com certeza na alimentação, se você fizer algumas das dicas que eu vou compartilhar aqui agora com vocês, vai te ajudar. Então, além de utilizar, né, o site lançador de ofertas pra ter desconto em alguns restaurantes, como eu já falei aqui no começo do vídeo, uma outra coisa que eu fiz e que super funcionou foi a questão de intercalar refeições, ou seja, você escolher uma refeição do dia, o almoço ou a janta, pra ir num restaurante mais legal, um pouco mais caro, algo que você queira muito comer por lá, um lugar que você queira conhecer, e no outro você dá uma seguradinha, intercalar com opções de restaurantes mais econômicos, como, por exemplo, o buffet Aquilo. Eu, na nossa última viagem, tanto em Canela quanto em Gramado, fui em restaurantes com buffet Aquilo, e deu super pra economizar, gente. Não era ruim, eles tinham várias opções, você gasta ali em torno de 20, 25, 30 reais no máximo, dependendo ali o tamanho do prato que você fizer, mas eu sempre gastava nessa média, 20 e poucos reais. E teve um dia também que eu almocei numa pastelaria, chama, acho que, Pastelaria do Beissola, que é famosinha por lá, e você encontra pastéis gigantes, de vários sabores, super variados. Tem também o pasteleiro, que é uma pastelaria temática de cinema, então cada pastel tem o nome de um filme diferente. E você gasta por aí também, 20 e poucos, 30 reais, né, e já é uma forma de você intercalar ali, não pesar tanto no seu orçamento no final do dia. Tem também o McDonald's de Gramado, gente. Mesmo que você não vá comer, é lindo e vale muito a pena você ir lá conhecer. É sério, parece o cenário do filme de Harry Potter, assim, uma casinha super linda por fora. Eu já aproveitei que eu tava lá, já comi, gastei, gente, acho que, sei lá, eu tenho até ali anotado, 19, 20 reais. E como eu comentei com vocês, uma outra coisa que eu fiz foi cozinhar algumas refeições no Airbnb. Então, teve vezes que eu fui no mercado, comprei ali um macarrão, um molho, dei uma enrolada ali durante a noite. E teve vezes também que, por exemplo, eu fui no restaurante e pedi um prato, só que lá os pratos vêm bem servidos, né? Então acabou sobrando, eu pedi pra embalar, levei de volta, guardei na geladeira, no outro dia eu fui lá e esquentei no almoço. Então, ó, já foi mais duas refeições que eu pude super economizar. Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou falar pra vocês o quanto que eu gastei com cada coisa nessa viagem, o valor da alimentação, tenho certeza que vai surpreender vocês. E é isso, gente. A dica é você sempre ir se adaptando pra poder fazer a viagem acontecer. O importante é a gente fazer acontecer e não deixar de viajar, né? Por ter medo que vai ser muito caro. Porque viagem é isso, é você se planejar, você pesquisar as formas que você pode economizar em cada destino e ir ali adaptando o seu roteiro e o seu orçamento. E por fim, nessa última dica, eu vou falar pra vocês sobre os passeios gratuitos, que é uma outra forma que você pode super economizar na sua viagem, que é você ir intercalando esses passeios gratuitos que tem por lá com os atrativos pagos que você mais tiver vontade de conhecer. É sério, gente. Tem muita opção gratuita do que fazer, tanto em Gramado quanto em Canela. Em Gramado tem a Avenida Borges de Medeiros, que ela fica bem ali no centrinho. É uma das principais e mais famosas avenidas da cidade. E só ali você consegue tirar um dia e já conhecer vários lugares. Tem a Rua Coberta, logo em frente tem o Palácio dos Festivais, tem a Igreja de São Pedro, tem a Fonte do Amor Eterno. Se você continuar andando um pouquinho mais, você chega na Rua Torta, tem a Praça das Etnias, tem o Lago Negro, que, gente, é um dos meus lugares preferidos por lá. É lindo demais, demais, demais. Ele é gratuito a entrada, você pode ir lá, passear pelo lago, dar uma voltinha, fazer um piquenique. Ou também, se você quiser, tem a opção do pedalinho. Ele custa hoje em dia, acho que cerca de 50 reais o pedalinho para até duas pessoas. Então, tem a sua opção paga lá dentro, mas se você não quiser ir no pedalinho, você pode ir de forma gratuita também. Já em Canela tem a Catedral de Pedra, tem a Estação Campos de Canela, que é como se fosse a Rua Coberta de Canela. Lá você encontra, tem um trem, assim, que sai uma fumacinha super legal. Lá dentro tem uma loja. Tem também uma parte, uma parte de trás, com algumas lojinhas, cafeterias, restaurantes. Então, é um lugar super legal para você dar uma voltinha também. E, é claro, gente, as lojas de chocolate, né? Que existem diversas lojas espalhadas também, tanto por gramado, quanto por canela. É claro que é muito difícil você ir numa loja de chocolate e acabar não gastando com nada, né? Mas, se você não quiser, você pode fazer esse passeio totalmente gratuito, que é ir nas lojas. Tem algumas que é possível você visitar a fábrica também. Inclusive, tem um vídeo que eu gravei aqui para o canal, mostrando todas as lojas de chocolate que eu fui, mostrando alguns preços, mostrando como que era. Vou deixar linkado aqui em cima e, já sabe, né? Depois desse vídeo, vai lá dar uma conferidinha se você não tiver assistido ainda. E, para encerrar o vídeo, como prometido, sei que vocês devem estar curiosos aí para saber, eu vou compartilhar aqui com vocês quanto que eu gastei nessa minha viagem, que foram, ao total, seis dias. Queria começar dizendo que não vai ter o valor da parte do transporte, porque eu moro aqui em Florianópolis, então, é relativamente perto de Gramado. Eu fui de carro, então, não vai ter o valor da passagem aérea. E, também, não vai ter valores de transporte, como, por exemplo, Uber, nem nada assim, porque, como eu falei, eu fui de carro e acabei não contabilizando ali o gasto da gasolina. Então, considera esse valor, né? Além dos valores que eu vou citar aqui agora. E, se você morar mais longe, né, e vai acabar indo de avião, você pega um avião até Porto Alegre e, aí, chegando lá, você pode alugar um carro, né, pra utilizar. Você pode alugar o carro já em Porto Alegre e ir até Gramado e circular lá dentro de carro. Ou, então, você pode pegar um trânsito do aeroporto de Porto Alegre até Gramado. Chegando lá, você aluga um carro pra circular internamente. Ou, então, outra opção é você optar por utilizar o Uber lá dentro mesmo. Ele super funciona, né? Você pode utilizar. Uma vantagem é que você acaba economizando na parte dos estacionamentos, que tem alguns lugares que cobram, né, o estacionamento, mas acaba não tendo tanta comodidade quanto você ter um carro ali sempre à sua disposição. Então, é legal você fazer um orçamento, colocar ali na ponta do lápis, né, o valor do aluguel de carro, dar uma pesquisadinha quanto que é o valor em média dos Ubers por lá e ver o que vale mais a pena, né, no seu caso, pra sua viagem. Vou falar agora aqui os valores, então, e pode considerar sempre esses valores por pessoa, tá? Vou dar uma coladinha que eu deixei aqui embaixo anotado. Bom, com a hospedagem, o total pra quatro pessoas, como eu falei, eu peguei a B&B e dividi com a minha família, a gente tava em quatro pessoas, foi de R$ 1.364,80. Então, se você considerar o valor por pessoa, você divide esse valor por quatro e fica por pessoa R$ 341,20. Isso pra cinco diárias. Já com os passeios, o valor total que eu gastei foi R$ 456,00. Isso inclui o ingresso do Sky Glass Canela, o Alpen Park, o Pedalinho do Lago Negro, o Parque do Caracol e a Snowland. Com a alimentação, o valor total que eu gastei, dei uma arredondada aqui, foi de R$ 650,00. E também eu coloquei aqui o valor dos estacionamentos, que foi o total de R$ 37,00. Então, o total por pessoa nessa viagem pra seis dias, cinco diárias, foi de R$ 1.485,00. E aí, gente? Pra seis dias até que foi um orçamento super bom, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado das dicas e que elas sejam úteis pra você economizar na sua próxima viagem pra Gramada e Canela. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, já se inscreve aqui no canal pra acompanhar as próximas viagens, as próximas aventuras que sempre tem viagem nova por aqui. Um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau! Tchau!